A polícia prendeu hoje um homem suspeito de estelionato. Ele fez vítimas no Amazonas e também no estado de Roraima. Jorge Atila Toscano da Silva, de 42 anos de idade, é suspeito de enganar pelo menos 13 pessoas só aqui na capital. Segundo a polícia, o homem era acostumado a praticar o crime. Em Itapauá, do interior do estado, se passava por enfermeiro. Aqui na capital, ex-padre e também chefe de cozinha. Tudo para conquistar a confiança das vítimas, na maioria mulheres. Se aproximava da vítima, ganhava confiança e depois que ele ficava com uma espécie de relação de amizade, próximo, até parentesco, se aproximava muito da vítima, aí que ele aplicava o golpe. Ainda segundo o delegado, para atrair as vítimas, ele fingia participar do mesmo círculo social, dependendo da religião e gostos da pessoa. Para conseguir empatia com as pessoas, ele criava um personagem. Se você tivesse com carência com o aparelho celular, ele percebia, olha, veja só, eu tenho alguém que vende esse aparelho. Se você quiser, eu posso falar com ela, ela consegue um preço menor, você só me dá um adiantamento e eu consigo esse aparelho. As pessoas, como já tinham vínculo com ele, já tinham confiança, acabavam entregando. Segundo a polícia, ele também pode ter feito vítimas em Roraima. Ele foi preso na casa dele na comunidade Parque São Pedro Tarumã. Jorge foi indiciado por estelionato e encaminhado a um presídio da capital. Números do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, indicam que os consumidores amazonenses estão com as contas em dia. A inadimplência está em queda e os lojistas, é claro, estão de olho nesse consumidor. Você gosta de comprar? Adoro! Quem não gosta, não é mesmo? E é por conta dessa paixão pelo consumismo que muitos por aí estão com a corda no pescoço. A inadimplência dos consumidores brasileiros registrou um crescimento de 9% neste primeiro semestre, em comparação com o ano passado. Quando analisado só o mês de junho, o volume de consumidores com contas em atraso teve alta de 1,7% ante o mesmo mês de 2018. O Amazonas está num ranking diferente. A inadimplência em 2017 atingiu um índice de 3,8%. No ano passado, caiu para 3,2%. E segundo os especialistas, a expectativa é de que essa inadimplência continue em queda. Nas ruas, as ofertas estão tentadoras. Tem sempre alguém fazendo malabarismos para manter o orçamento equilibrado. É uma economizada e ser estrategista para pagar algumas contas. Mas há aqueles que são cuidadosos na hora da compra. O cara tem que prestar muita atenção, entendeu? Porque tem que comprar o que está no consumo dele. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, o cenário econômico do Amazonas é positivo, tanto para quem vende quanto para quem compra. Os lojistas cada vez mais fazem a consulta antes para vender com uma venda segura. E a gente acredita que em setembro, a partir do dia 15 de setembro, o governo federal vai liberar o cadastro positivo, onde todo mundo vai ser o seu score diferente um do outro. Gastar só o que precisa e sem extrapolar limites. Uma decisão que se toma desde o momento em que se admira um produto na vitrine. Vão comprar? Estamos vendo ainda. Dá uma olhadinha. Nada de extrapolar de passar do limite, hein? E agora vamos para uma notícia ruim, uma notícia negativa. Infelizmente, o Manaus Futebol Clube foi goleado agora há pouco pela equipe do Sobradinho de Brasília em um jogo da Copa Verde. Mas o Manaus segue de olho na semifinal da Série D contra o Jacuipense, que será disputada neste final de semana na Bahia. Vamos torcer pelo nosso Manaus. O campeão amazonense entrou com o time misto, não suportou a pressão lá em Brasília e acabou sofrendo gol de Jailton, de Pedro e do Luíques e de Lima, que marcaram para o Sobradinho. O Cordeiro descontou com um golzinho para o Manaus. Vamos então ficar na torcida para o Manaus reverter essa situação lá no jogo da Série D e ver se chega pelo menos na final, né? E veja a seguir, Amazonas é o segundo estado da região norte com o maior registro de pessoas infectadas com o vírus HIV. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho. Música 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 Música